Um incêndio que se espalhou rapidamente. Encurralados pelas chamas e fumaça, o casal não viu outra opção a não ser se jogar do apartamento do sétimo andar junto com o bebê recém-nascido e o cachorro da família. Todos, infelizmente, perderam a vida. As causas do incêndio em Valparaíso de Goiás ainda são investigadas. A tragédia abalou a todos e trouxe um alerta. Como escapar de uma situação como essa? Visitamos um apartamento que fica em um prédio residencial de Goiânia acompanhados do tenente do Corpo de Bombeiros, Vitor da Rocha, que deu várias orientações importantes. Muitas vezes um incêndio pode começar em um cômodo como esse aqui. Olha só, um quarto no final aqui do apartamento, é o último cômodo da casa. Pode ser um celular carregando em cima da cama, pode ter uma sobrecarga, um aquecimento e provocar então um incêndio. Num caso assim, o que deve-se fazer? Um princípio de incêndio, eu posso tentar controlá-lo? O que é a orientação, tenente? Bom, primeiramente, evitar esse tipo de situação, não deixando aparelhos eletrônicos ligados durante a ausência. E depois que aconteceu, a gente orienta o quê? Que a pessoa saia do local, localize o extintor de incêndio mais próximo ali e, lógico, que esse extintor seja adequado àquela classe de incêndio. Então, é importante que as pessoas saibam previamente qual extintor usar para aquela situação. Tentei extinguir esse princípio de incêndio com o extintor e consegui, ótimo, salver ali o ambiente, pessoas. Porém, eu tentei, percebi que esse incêndio está se alastrando, já não se trata mais de um princípio de incêndio. Evada-se do local imediatamente, fechando as portas que encontrar pelo caminho, a fim de dificultar não só a propagação das chamas, mas principalmente a propagação da fumaça, que é um dos maiores riscos dentro do interior do incêndio. E acione o corpo de bombeiros militar pelo número 193 imediatamente, para que esse deslocamento das guarnições até o local do incêndio favoreça o combate, para que essas chamas sejam extintas ainda no início. Aqui na cozinha, a gente tem um outro risco. O incêndio pode começar numa panela, como essa daqui, né? Nesse tipo de caso, como conter esse princípio de incêndio? Bom, se esse combustível que está na panela trata-se de um óleo, a gente orienta que as pessoas não joguem água. Isso vai piorar a situação devido a um efeito que nós chamamos boil over, onde essa água evapora-se rapidamente e expulsa todas essas chamas que estão na superfície do líquido para vários outros pontos. Então você pode se queimar e pode alastrar ainda mais esse incêndio. Então a gente orienta que molhe um pano, né? E a partir desse pano já úmido, pode torcer ele um pouco, você venha e cubra a superfície que está em chamas, né? Com todo cuidado para não se queimar. E aí, feita essa manobra, esse incêndio vai se extinguir, esse princípio de incêndio vai ser contido e você vai evitar um mal maior. Não conseguindo as orientações são as mesmas, né? Deixar aqui o apartamento com rapidez. Exatamente. Posso buscar o extintor de incêndio mais próximo aqui do local, tentar fazer essa extinção desse princípio, não conseguindo, acione imediatamente o corpo de bombeiros para que ele venha, desloque-se rapidamente e consiga conter essas chamas ainda no início do incêndio. A gente teve a situação de Vival Paraíso e muitos se questionam a respeito das vítimas decidirem pular da sacada. Ali elas não tinham outra opção, possivelmente, mas existe alguma orientação? A orientação que nós damos é que não busque a sacada. Às vezes a gente tem essa impressão de que ali é um local seguro, tendo em vista que é aberto, né? Ou tem uma saída grande de ar, mas a fumaça, ela vai buscar esses ambientes, ela quer sair do ambiente que ela está confinada. E você ficando ali, você vai ser vítima dessa fumaça. Muitas vezes nem da chama, mas sim dessa fumaça. Tenente, um exemplo. Esse fogo começou aqui na sala, estou no quarto, não percebi, percebi só um pouco mais tarde, preciso passar por aqui para evitar a sacada e para sair do apartamento. O que eu devo fazer para evitar que eu me queime? Bom, você pode utilizar um pano, toalha, coberta ou alguma outra cobertura, molhar ela ali no banheiro, né? Você pode encharcar essa peça, cobrir e passar por esse local a fim de que você não sofra queimaduras. Uma vez acessado esse local seguro, é que você saia do apartamento onde você estiver e busque a rota de fuga. Todas as edificações verticais, prédios, elas têm uma rota de fuga que é a escada, que fica com uma abertura em cada um dos apartamentos, sinalizada, né? Com iluminação de emergência para esse tipo de situação e você deve buscar esse local seguro o quanto antes. E proteger as vias aéreas ali também. Exatamente, né? Tampar as vias aéreas tendo em vista o risco de intoxicação por conta da fumaça. Sempre evitar os elevadores? Exatamente. Alguns prédios possuem elevadores de emergência, mas a orientação do corpo de bombeiros é que faça a utilização preferencialmente das escadas. Todo prédio residencial precisa seguir uma série de regras para se evitar e para conter incêndios. Sinalização clara, extintores, hidrantes, porta-corta-fogo são alguns dos itens básicos para se manter em todos os ambientes comuns e que são vistoriados pelos bombeiros. As pessoas às vezes pensam que isso aqui é do bombeiro, não, isso aqui é para o bombeiro usar. Enquanto na verdade isso aqui é para o prédio, para o morador. Enquanto o bombeiro não chega, eu consigo ir lá e extinguir o princípio de incêndio. O tenente também alerta para os diferentes tipos de extintores. Esse extintor aqui é do tipo BC. O que significa isso? Ele extingue princípios de incêndio. Classe B, que são líquidos inflamáveis, gasolina, álcool, óleo. Então esse aqui é indicado tanto para esse tipo de incêndio quanto para equipamentos elétricos. Então se na minha casa o ar-condicionado está pegando fogo, a tomada do celular está pegando fogo, eu não posso utilizar água. Eu tenho que vir e pegar esse agente extintor, que é o pó químico B ou C, que são classes de incêndio. Já o outro é o tipo A. O que é isso? Ele é a base de água. Ele não é indicado para líquidos inflamáveis, por exemplo, quando a gente tem óleo lá pegando fogo na panela. Se eu jogar esse, vai causar aquele efeito de explosão. Mas a orientação mais importante é a prevenção. Evitar deixar nos locais ali velas acesas, incensos acertos sem a devida monitoração, os equipamentos eletrônicos ligados na tomada somente quando eu estiver ali vistoriando, monitorando esses aparelhos, não vou me ausentar daquele local por muito tempo, tendo em vista que se algum princípio de incêndio se iniciar, eu tenho condições de operar algum dos extintores, acabar ali ou acionar o corpo de bombeiros para que ele faça o trabalho do combate ao incêndio. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.